Escola Mágica Eu amo meu Brasil e mais estrelas O sol do meu país mais esplendor A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo E cresce por a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais duradas Lá, 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 lá Ladas frotam cheias de calor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui porque existe amor O carnaval, os vinhos querem vê-las Lá, 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 lá O coro, sal, desfile e multidão Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Lá, 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 lá Adoro o meu Brasil de madrugada Lá, 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 lá Nas horas que eu estou com o meu amor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou A minha amada vai comigo aonde eu for Lá, 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 lá A obra chora de tristeza e dor Lá, 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 lá Porque a natureza sopra e ela vai simbora Enquanto eu planto amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil